Me pegue se quiser Minha vida é como estrela que acende E apaga os corações e as paixões Paixão sem tesão Que rola pelo sim e pelo não Um aperto de mão Num olhar sem expressão Que viveu Como num conto de fadas As mudanças do padrão Romance não é moda antiga, não É bom saber que você não me ama Tanta coisa aconteceu Com o coração A liberdade conquistou Revolução sexual, amor A timidez admite os meus desejos Dessa nova paixão Dessa nova paixão Romance não é moda antiga, não É não É não Me pegue se quiser Me leve se puder Oh, meu amor Não quero mais Você tem que me entender Eu não vivo pra você, viu? Hoje não Hoje não Hoje não Hoje não Hoje não A vida é como estrela que acende E apaga os corações E as paixões Paixão sem tesão Que rola pelo sim e pelo não Um aperto de mão Num olhar sem expressão Que viveu Como num campo de fadas As mudanças do padrão Romance não é moda antiga, não Não, não, não É não Romance não é moda antiga, não Não, não, não É não É bom saber que você não me ama Tanta coisa aconteceu Com o coração A liberdade conquistou Revolução sexual, amor A timidez admite os meus desejos Dessa nova paixão Dessa nova paixão Romance não é moda antiga, não Não, não É não Romance não é moda antiga, não Não, não É não